E aí galera, programa na moral, tribuna motoshow. Assim da passada por aqui, o tribuna motoshow é muito curto, né? Sexta, sábado e domingo é um mini salão do automóvel. Mas eu gosto de gravar aqui porque quando essa matéria vai pro ar, a feira já acabou. Mas a gente consegue, com os parceiros, estender essa promoção pra outras semanas. E é isso que a gente vai mostrar pra você agora. Se liga. Vem cá, vem cá. Progão na moral, né? Tudo é a vontade, né? Ele tava vendendo. Vamos saber se ele vendeu ou não. Senta aí, meu filho. Faz de conta que o carro é seu. Estamos gravando já. Tá pensando o quê? Progão na moral. Aqui não é o Jornal Nacional, não é bancada. Boa noite. Não, não é... O governo federal, não. Aqui é problema na moral, né, cara? Vendeu lá, não? Não. Por enquanto, não. Ainda não. É que ela é cliente de isenção de imposto, né? De PCD. Então, ela tá dando entrada ainda na documentação pra regularizar alguns processos burocráticos, que é do governo do estado de São Paulo. E aí, depois, ela vai fechar a compra do carro, sim. O cara dá uma... Boa pergunta. Chega mais pra cá. Chega mais pra cá. Boa pergunta. O cara entra com documentação PCD. Demora pra sair? Não, não demora. Comparado com anteriormente, tá bem rápido. Porque anteriormente, tinham pessoas, clientes, que demoravam um ano. Que isso? Um ano pra fazer toda a documentação pra conseguir comprar o carro. Então, muita gente acabava desistindo no meio do caminho ou nem dava entrada. Nem dava entrada. Então, o governo, ele informatizou todo esse processo de isenção, tanto do IPI quanto do ICMS. Então, agora é tudo informatizado. Então, isso agilizou bastante. Então, hoje, o cliente, pra fazer todo o processo do zero até o final, ele demora uma média de três a quatro meses. Ou seja, melhorou muito. Já que a gente tá no assunto do PCD, fala os níveis de desconto, alguns impostos que são isentos, né? Com certeza. Por exemplo, o primeiro imposto que é isento é o IPI, que é o Imposto Federal. O segundo imposto é o ICMS, que é o Imposto Estadual. E aí, o cliente compra um carro zero quilômetro com a isenção desses impostos. Então, ele vai ter aí um bom desconto, uma boa vantagem. E depois da compra do carro, ele dá entrada na isenção do IPVA. Então, ele tem um carro zero quilômetro, novinho em folha, tinindo, e não vai pagar o IPVA anual. Ele é isento do IPVA também, que é um outro Imposto Estadual também, né? Então, assim, é um benefício. E hoje, aqui na região, na Baixada Santista, a gente conta com diversas empresas especialistas em fazer esse processo de isenção. Que legal. Então, o cliente, a pessoa, ela não precisa ficar quebrando a cabeça como é que vai fazer esse processo. Ela segue a vida dela normal, trabalha, cuida da família, vai passear, vai viajar, e deixa uma empresa especializada cuidando dessa parte burocrática. A empresa vai fazer tudo, vai dar o ok, vai dar o feedback, o cliente vai pegar toda a documentação e vai até a concessionária para fazer a encomenda do carro. Bom, como eu falei para vocês, a gente está no Tribunal Motoshow, você está vendo esse programa aí, ele já foi, a feira já acabou. Então, essas promoções são permanentes, PCD, tem a vantagem para aplicativos, para taxistas. Certo, certo. Tem vantagem para motorista de aplicativo, vantagens para taxista, vantagens para quem tem CNPJ, qualquer tipo de CNPJ, pode comprar um carro direto da fábrica com excelentes descontos. Então, na Nissan Iremok, você encontra diversas vantagens quando quer comprar um carro direto da fábrica, direto do fornecedor, que é do mesmo lugar de onde o meu patrão compra os carros para poder revender aqui. Está dado o recado, cabra bom. Então, é isso aí, gente. O programa foi para o ar, a feira já acabou. Como eu disse, ela é muito curta, sexta, sábado e domingo. Mas você corre atrás aí, pode procurar a equipe da Iremok Nissan, na Praia Grande, no Guarujá, em Santos. Isso mesmo. Procura eles, aperta que eles vão dar essas promoções. Com certeza, com certeza. Fechou? Fechou, é isso aí. Na moral. Na moral. Fechou. Vamos lá. Vamos lá.